Olha aqui! O trio Parada Dura também não poderia deixar de prestar uma grande homenagem a amigos da gente que se passaram também por esses palcos. José Rico! Tonico e Tiloco! Tonico e Tiloco! Tonico e Tiloco! Tonico e Tiloco! O amor é a esperança perdida 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 Quem gostou das véias?